E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Estela. Boa noite. O ministro da Fazenda, Guido Mântega, disse hoje no Senado uma daquelas coisas que todo mundo sabe que são verdadeiras, mas que ficam meio chocantes e tem consequências práticas quando a gente as admite em público. O que o ministro disse de tão importante? Entre outros assuntos, ele praticamente admitiu que o governo quer manter o dólar sempre acima de R$ 1,70, mas não além de R$ 1,90. Não parece novidade. O governo tem tentado fazer isso há algum tempo. Então, o que houve? O ministro, na prática, disse que o câmbio no Brasil não é mais livre. Até 1999, no início do Plano Real, o governo de Fernando Henrique Cardoso tomava medidas até heroicas para manter o preço do real estável, mudando pouco e previsivelmente em relação ao preço do dólar. Essa política ajudou a derrubar a hiperinflação, mas acabou tendo efeitos colaterais e acabou na crise de 1999, quando houve uma mega desvalorização e o Brasil, por vários outros motivos também, acabou quebrando e tendo de ir ao FMI. Foi então que acabou o regime de câmbio quase fixo no Brasil. Agora, por motivos muito diferentes, o governo admite em público uma faixa de variação para o dólar. Não menor que R$ 1,70, como dissemos, para não encarecer e tirar mercado dos produtos brasileiros. Não maior que R$ 1,90, para não encarecer os produtos importados, o que acabaria piorando a inflação aqui dentro. Um exemplo prático do real forte. Quando o real andava lá pela casa de R$ 2,00, quando o dólar, aliás, andava lá pela casa de R$ 2,00, lá por 2009, um produto brasileiro de R$ 100,00 custaria, obviamente, R$ 50. Quando o real cai a R$ 1,70, o produto sobe em dólares, cerca de 17%. O mercado mundial competitivo é uma paulada. E nesse aumento de preços, a gente não está nem considerando a inflação doméstica, que tem subido 6% ao ano desde 2009, em média. Por aí, a gente pode ver que o Brasil está caro para nós e para quem pensa em comprar produto brasileiro lá fora. Parece, então, sensata a intenção do governo. Há uma desordem muito grande na economia mundial, que tem ajudado a valorizar demais o real. Embora a nossa moeda se valorize também por outros motivos, bons e ruins. Então, qual é o problema do câmbio administrado, mais ou menos fixado em uma faixa de flutuação? Pode haver tentativas de especulação com a moeda brasileira, que facilita justamente o que o governo quer evitar, a valorização do real. Em períodos de crise, isso pode gerar alguns tumultos financeiros. Enfim, tentar desvalorizar o real à força também custa caro para o governo, que usa o nosso dinheiro dos impostos e, enfim, aumenta preços aqui dentro. Vamos ver que bicho vai dar. Por hora, o que a gente sabe é que a presidente Dilma Rousseff está fazendo uma política macroeconômica muito diferente daquela de FHC ou de Lula.